Então, boa noite, meus queridos alunos, minhas queridas alunas aqui do décimo período do curso de Direito, né? Então, a gente está hoje entrando na última aula de Traumatologia Forense. É uma aula que primeiro eu vou colocar os exercícios ligados a energias de ordem física e química e a gente vai terminar com as questões das lesões corporais. A gente estuda Traumatologia Forense com qual intuito? Com o intuito de tipificar qual tipo de lesão ocorreu. Imagina uma lesão com agente químico, né? A pessoa joga ácido em cima da outra pessoa e a pessoa não vem a óbito. Já pode tipificar, né? Vocês operadores do Direito, futuros delegados também aí, já poderão tipificar, né? Quando também magistrados, é lesão corporal gravíssima. A pessoa jogar um ácido sulfúrico sobre outra pessoa, o perito criminal, o perito criminal legista também, na hora eles vão qualificar dessa maneira. A gente não qualifica, né? Mas a gente vai dizer a lesão, corroeu, tais órgãos, a pele, o fígado, o que for, o rosto todo. É impossível praticamente com a plástica a pessoa voltar a ter um rosto bom. Então, dessa questão aqui, é o que a gente faz. É exatamente isso para os operadores do Direito, como eu digo, os delegados, os magistrados, eles poderem tipificar com uma lesão corporal leve, grave ou gravíssima. Aí, se chega a óbito, tenta entender, né? Se o óbito foi um acidente, foi um suicídio ou se foi um homicídio, que é o que eu digo sempre, que é a parte diferencial, né? A dinâmica diferencial do crime. Estou colocando aqui o nosso material. Meu computador, como sempre, meu notebook meio lento, está aqui o que a gente quer ver. Então, já estava aqui, porque eu estava estudando hoje, relembrando exatamente essas partes aqui de lesões corporais, como está no código penal dos crimes contra a pessoa. Mas, travou aqui meu zoom. Então, o Bruna quer entrar. Não dá nem para botar pausa aqui, para dizer que travou aqui, né? Então, esperar um pouquinho aqui ele voltar. Então, a gente estudou todos os tipos de energia, né? Um trauma advido de energia mecânica, Um trauma advido de energia física, de energia química, de energia bioquímica. Então, veneno. Aí você vai lembrar, energia química ou energia bioquímica, né? Mas o que interessa é saber se no veneno houve uma intoxicação, que normalmente é acidental, ou se houve um envenenamento. Quando a gente pode chegar no suicídio ou no homicídio. Então, enquanto o meu zoom roda aqui, está aparecendo agora, finalmente. Cadê? Aqui. Venha. Então, nessas questões aqui, deixa eu ver aqui. Por isso que às vezes eu gosto de dar aula no trabalho, porque lá o computador não é de última geração, mas de quase. O Estado tem nos oferecido bons aparelhos aí. Aí, aqui é meu notebook, vem de guerra. Aqui. Cadê? Aqui. Vem, apareça aí para a gente. É complicado. Quando trava assim. Dei uma travada aqui até para a pessoa. Venha. Deixa eu tirar aqui. Depois eu vou voltar a compartilhar a minha tela aqui. Então, dessa maneira, a gente vai fazer. Deixa eu ver se tem gente querendo entrar. Cadê Bruna? Fugiu aqui. Dessa maneira, eu vou poder trabalhar algumas questõezinhas aqui, no caso de energias de ordem física, química e bioquímica. É isso que eu quero botar aqui na tela. Vem a tela. Pronto. Bruna voltou aqui para entrar. Então, está aparecendo. Está rodando aqui. Quando aparecer para mim, vai aparecer para vocês. Se não, já está aparecendo. Parece a live, né? Com Laura. Só que eu descobri o seguinte. As segundas lives, elas estão travando. Por quê? Porque você, como muda de celular, se vocês perceberem ontem, perceberam ontem, foi a mesma coisa. Na live de doutora Gabriela. A moça que estava junto com ela, a parte dela também estava lá embaçada, travando. Então, a Eda tem que dar um jeito nisso aí. Não dá. É ruim. Eu acho que marcar duas lives no mesmo dia, porque está dando... Está dando isso, né? Mas é igual agora meu computador, que antes de ontem eu não estava no meu computador. Está aparecendo aqui intoxicações alimentares para vocês. Pronto. Deixa eu baixar aqui. Pronto. Exatamente. Vou passar aqui. Eu já falei no meu vídeo gravado. Pronto. Vamos lá, né? Em um caso de queimadura, observa-se na região afetada a presença de bolhas contendo o líquido amarelado. Conclui-se que a queimadura é de quê? É de segundo grau. É de segundo grau. Eu vou dar uma pausa aí. Em vítima de queimadura, é por azeite fervente, né? Observa-se lesões bolhosas na face, rubor nas mãos e escaras nas coxas. Ó. Bolhas vão se caracterizar por queimadura de segundo grau. vermelhidão, que é o rubor, queimaduras de primeiro grau. Escara nas coxas, queimaduras de terceiros graus, né? De terceiro grau. Então, é sempre lembrar. E quarto grau, que é a carbonização completa. Carbonização é de quarto grau, né? Uma criança submetida a maus-tratos. Apresenta na palma da mão direita uma escara, uma úlcera, de cerca de 0,1 centímetro de diâmetro. Produzida por uma ponta de cigarro aceso. Esta lesão é caracterizada por a lesão, ainda assim, leve e grave, ou gravíssima, no caso, a lesão, para a medicina legal, é uma lesão de queimadura de terceiro grau. Pronto, aí a questão para lembrar, né? O que é primeiro grau, o que é segundo grau, o que é terceiro grau. Os nomes que eu falei para vocês, né? Queimadura de primeiro grau. Eritema, flictena, escara e carbonização, né? A questão flictena, os graus das queimaduras, vamos para cá, né? A gravidade das queimaduras, em relação à sobrevivência da vítima, é avaliada em função da extensão e da intensidade. Toda queimadura, a gente vai avaliar na extensão, ao longo do corpo, e na intensidade dela. Se é de primeiro, segundo, terceiro ou quarto grau. Lembra o nome, vamos lá, né? Quando a pessoa toma um choque elétrico, por eletricidade artificial, a gente dá o nome de eletropleção. Eletropleção, que é a pessoa foi eletrocutada. A eletrocução é quando é de propósito. Tipo, você vai para uma cadeira elétrica, se houvesse aqui no Brasil, exemplo. Então, quando você vai tomar um choque numa cadeira elétrica, ali você está tomando uma eletrocução. A eletropleção, a gente considera que ela é acidental. Ela é acidental. Ah, professor, aquele caso que o senhor falou, do camarada que ligar o disjuntor na hora que ele estava consertando ali, a gente pode considerar como eletrocução. Como eletrocução. Por quê? Porque foi propositado. Os efeitos deletérios da gente, no nosso organismo, dependem fundamentalmente da intensidade da corrente elétrica, da amperagem. Nunca diga que a voltagem é quem está dando o choque. Feito aqui embaixo, diz que a pessoa levou uma descarga elétrica da ordem de 60 mil volts. Mas se a pessoa veio a óbito, normalmente com queimadura de quarto grau, a pessoa levar um choque nesses fios de altíssimas tensões, nesse caso aqui. Mas a pessoa vem a óbito pela questão da intensidade da corrente elétrica, pela amperagem. E o nome é eletropleção, no caso do choque de eletricidade artificial acidental. Aqui, para falar de eletropleção, eletropleção, eletropleção. Vamos para 18. Nos casos de eletropleção, eu tenho a eletricidade dos raios cósmicos, que é a tal da fulguração ou fulminação, que dependendo da questão. A gente reconhece lá pelas marcas, menino, me esqueci o nome agora, do camarada lá, dos arborífos, quem fez minha questão sabe aí. Mas, no caso de eletricidade artificial, eletropleção, a gente procura as marcas de gelinec, que elas são marrom, amareladas, que se dão aqui na nossa pele, quando a gente leva um choque. Vai ter a entrada da corrente, que a gente percebe pelas marcas de gelinec, e a saída da corrente, normalmente, no local que a gente está encostando no chão ou na parede, no caso, no pé. Então, aqui são as marcas de gelinec. Eu tenho as marcas arboríficas, que é caso de raios que vêm do externo, do exterior, os raios cósmicos. Aqui, vai aparecer na próxima, da fulguração ou fulminação. Verifica-se visualmente que a vítima sofreu eletropleção pelas marcas de gelinec. Lembrar, a marca de gelinec, eu sempre gosto de cobrar. Por quê? Porque é uma coisa característica quando você chega num local de crime, você tentar entender que houve um choque, um choque elétrico, a lei. Óbvio, ah, foi um choque de eletropleção ou foi de eletrocursão? A gente vai investigar isso depois. Mas, reconheceu a marca de gelinec, você já sabe que foi um choque. Tipo, dos primeiros casos que eu fiz aqui em Oricuri, que eu até me esqueci que eu ia falar lá, foi de uma senhora que estava em casa há uns três dias lá. o povo não, o povo estava, só deu ciência da falta dela depois de três dias. Quando chega lá, ela estava com o celular na mão, com o carregador no celular e o carregador no caminho da tomada. Só que ele estava partido já, né? Óbvio, pela lapada da corrente elétrica. Aí você vai reconhecer, pô, essa mulher morreu, primeiro, foi vítima de um homicídio, aí você, pô, três dias, já está no estado de putrefação maior, você já é complicado para você olhar no local, você vai olhar no IML. Aí você depois, poxa, eu vou fazer o quê? Ali naquele local. Aí o que é que eu reconheci? Isso. Ainda deu para ver em pedaço da pele da mulher que estava lá ainda, não em estado de putrefação, as marcas de gelinec, eu digo, ó, isso foi choque elétrico, a mulher estava carregando o seu celular, falando, mandando WhatsApp, que acontece. desde então, quando eu já fui para casos de celular, dando descarga elétrica, a pessoa vinda a óbito, eu não mais carrego meu celular e ao mesmo tempo eu o uso. E eu estou com a mania agora de realmente deixar meu celular chegar até 2% para botar para carregar. E deixo lá o... Ah, de vez em quando vai olhar o WhatsApp, vou, mas eu faço errado, de vez em quando. Eu faço errado, mas de ficar falando. Antigamente eu botava para carregar, ainda botava no fone de ouvido para ficar escutando minhas músicas. Aí, tchau, né? Se a pessoa for pega naquele dia. Fulguração ou fulminação é produzida pelos raios cósmicos. Pelos raios cósmicos. Deixa eu atender aqui que talvez... Pronto. Então, voltando aqui para o slide. Cadê o bichinho aqui? Pronto. Fulguração ou fulminação significa que é o efeito produzido no corpo humano pela eletricidade atmosférica, no caso, os raios cósmicos. Pronto, me lembrei. Lichtenberg. Então, para a gente... Lezões cultâneas com aspecto dendrítico ou arborescente, eu chamo de arborífico, né? Em cadáver, vítima de fulguração ou fulminação, são denominadas figuras de Lichtenberg. São aquelas figuras que aparecem na pele da vítima de raios cósmicos e parecem uma árvore. para você perceber. Realmente, eu nunca peguei. Opa! 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 Opa!